O que? É difícil não olhar pra você. Eu gosto quando olha pra mim. Eu lembro de uma vez que... eu tava abraçando você e você dormiu nos meus braços. E aí... eu fiquei te olhando e pensei... eu podia passar horas assim. Depois... você começou a babar e ficou meio nojento. Daí meu braço ficou dormente com o peso da sua cabeça. Tá bem. Chega. Desculpa. Gosto de ouvir você rindo. Adoro o seu sorriso. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Por que você fez isso? Porque eu te amo. Você está perdendo seu membro. Você está perdendo seu membro. Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.